É a primeira do mês dessa festa e eu sabia O pueta convidou e eu vim trago a garantia E hoje a noite vai ser e é um show de poesia De marcar eu já sabia e você já é saletor Areinha é o local, Guanabara é o setor E é cantador cantando pra um velho cantador Hoje aqui vim no setor e cheguei no ambiente Eu comi no tiramostro e bebei da água ardente E areinha fica estreita pra cantorinha da gente Aqui eu faço repente por seu amigo bacana Venho, converso com o João, abraço e bebo cana E se eu pudesse eu cantava os seis dias da semana Fico uma nota de sangam pra cantar nesse setor O pueta que é pueta pra mim já é o que é doido E do outro lado o manchieta que atentos é cantador Gosto de cantar no setor do velho paraibano Que é poeta e é amigo, é meu verdadeiro mano E quando canto no seu bar, bebo e faço meu prano Eu corro e falo se engano porque eu sei que o tempo voa O pueta que canta bem, chega e não canta à toa E pelo Ipalo não já sabe que a cantiga vai ser como boa Tem mais nenhuma pessoa daqui ouvindo a gente Preto de vovó está em São Paulo é competente Me admira na rima, na viola e no repente Na cantoria da gente eu não vou ficar no quase Eu sou igualmente um soldado que luta e saiu da base Numa cantiga boazinha eu não vou ficar no quase Eu não vou sair da base, seu cunhado está ali Seu sonho está presente e eu vou cantar de pra sim E fazer João sentir saudade do seu velho carim Hoje eu vim cantar aqui, de repente corte toada Se a cantoria for boa, eu viro a madrugada Pra esse aqui recordar da casa que fez morada Tá certo meu camarada, deu princípio até o fim Preto de novo, volta longe, não está perto de mim Mas vou fazer ele recordar o seu velho sorrim Nossa, foi que é assim, o cantador não se rola Mas passa a noite cantando e vai o som de vitrola E Fernando já conhece quando eu pego o navio João sei que se controla, sabe fazer poesia Cantar no seu pai é bom Eu tenho sua garantia e se eu pudesse eu cantava por aqui de noite a dia Eu canto com garantia, vou dizer meu camarada Quando eu canto no João, minha mente vem inspirada Que eu canto a noite inteira sem me reclamar Falar do meu camarada que o pensamento adivinha E Liliane está presente e tem a nossa amiga velhinha E Liliane também escuta a sua voz e a minha Essa cantoria minha no poupaço vai de bem Você pode correr a oitenta que eu vou passar de cem Que quem já nasceu cantador não vai copiar ninguém Eu quero é cantar bem pra pateia da cantiga Se a gente fazer um amigo e agradar a minha amiga E aonde a amizade é boa com certeza ninguém briga Seu caminho você siga que eu vou cantar cativo Cada mote é um mote, cada motivo, motivo O cantador que canta bem só sabe cantar ao vivo Nós estamos cantando ao vivo, hora, minuto e segundo Pra o Rio de Janeiro, Rio das Pedras e para o resto do mundo Que o trabalho da viola é bonito e é profundo Vim cantar pra todo mundo sem precisar de agasalho No canto que eu cantar eu não deixo o ponto falho Que quem pega no pesado não tem medo de trabalho Cantando eu não me atrapalho, cantando sou um guerreiro Você parece ser o segundo, eu mais se sou o primeiro Mas não digo a ninguém que sou um dos pioneiros Cantando eu não me atrapalho, cantando sou um verdadeiro Cantando eu não me atrapalho, sou um peço e sou exemplar Visito de ex amigo que ele é popular Pra ele cultiver e até ainda faltando ele lugar Eu preciso de um bar pra fazer minha campanha É como desde o ditado, se eu ganha, você ganha Por isso vamos entrar em terra alheia ou estranha Se eu ganha, você ganha, hoje aqui nessa clarida Você pode cantar bem, mas cantando intimida Mas hoje ganha um parceiro pra essas guerras da vida Por rua, praça, avenida, você é bom cantador Me acompanha na luta, por isso eu me dou valor E na batalha que eu vivo, você é bom sonhador Me tornei de um cantador, cultivar igual cultivava Batalha igual ouro branco, igual volta e batalhava E se eu fosse um cantador, exílio na campanha Isso eu já imaginava que ninguém na luta é festa Tá pronto para a campiga, para o passeio e pra festa Me ensina o sol, acompanha com aquele que se presta Hoje vou me fazer a festa, que nosso show é assim Mas há tanto e amor, se isso tá perdendo em mim Eu não vou me pabular e nem vou falar que sou ruim Você não canta ruim, que eu esclareço no setor Nos braços dessa viola, ex, um bom trabalhador E se não fosse, não seria quesito lhe dar valor Você nasceu cantador e o povo reconheceu Perto de você só cristão, ouvi palmeta tremeu E você já nasceu grande e é mais velho do que eu Depois que você nasceu está dando resultado Toca, suspira, cantando no poema, falando em gato E se não prestasse eu não queria para cantar do meu lado Canto dando resultado, não posso sair de cena Quem dá o esmola negando é um esmola com pena E eu não vou bater em vocês e não vou apanhar com pena Hoje o verso não me pena e a sala não fica estreita Nossa cantiga não paga, na barra hoje é feita Estou à sua esquerda e você tá à minha direita O cantador me respeita, nessa larvia eu trafego Você pode trazer armas na guerra, eu não me entrego E pra que pecar no peso se eu ver que eu não carrego Falei certo, eu pego cantando, lhe digo enfim No papo, a natalha eu acho bom que nunca canto é ruim E quando eu canto eu recordo o meu velho surrim Se trata de uma menina de uma beleza extrema De quatro anos de idade com quem se deu seu problema Tornou-se central figura das emoções do poema É de meter a seu nome que lembrarmos com pesares Filha de Rita, Osiria e Espedito Soares Casal pobre, mas tem Cristo com todos os familiares 27 de novembro do ano 76 Pelas três horas da tarde e um pouco antes talvez Os pais da tinete a viram viva pela última vez Pois a criança brincando no fai do da moradia Se interpendo do mar, viou animais que ele havia O papo entrou no mato sem saber pra onde ir Quando a mamãe sentiu falta de sua filha querida Chamou-la diversas vezes já bastante comovida Aí notou que a menina já se encontrava perdida A lágrima foi pra vizinhança e começou a chegar a gente Pra procurar a menina todos apressadamente A noite seu e ninguém encontrou a inocente Assim passaram três dias procurando sem parar De oitenta a cem pessoas não podia se calcular Todos à sua procura mas não puderam encontrar É na manhã do dia trinta todo já sem esperança Num lugar será bisboi e num palhado que se avança Nesse local esquisito acharam morta a criança Quando espalha essa notícia que a menina faleceu Foi muita gente ao local onde a morta venceu Fizeram uma igrejinha onde a Diné que morreu Todos seus irmãos amigam, seus pais amigam também Chorou toda a vizinhança porque lhe queriam bem E Deus aumentou a conta dos muitos anjos que tem E Deus aumentou a conta dos muitos anjos que tem Eu era pra ter tomado a vacina, hoje eu digo Só não tomei porque vinha cantar hoje aqui contigo Mas do coronavíno estou correndo um pirim Se veio cantar comigo de uma forma diferente Não tocou a injeção que ela era urgente Não tocou a arquitetura mas vai tutar de repente Pra não deixar beber um quente deixei pra segunda-feira Porque hoje eu vim cantar no braço da régua inteira Mas na segunda eu quero ser a pessoa primeira Hoje eu canto a noite inteira da forma que eu queria De bota que pôs a diversos eu não passei com a economia E hoje a noite eu vou lhe dar o que é só de poesia Hoje seria meu dia mas esse dia eu neguei Fui duas horas da tarde O portão fechado encontrei Já que não tinha mais vacina De pressa pra casa eu voltei A covid eu não peguei Mas pegar eu não sei a soma Mas pra tocar na viola Existem dias não me tomam Não tomou a da covid Mas de repente ele tomou Cantando se faz a soma a cada dia que venho Hoje é de cachaça e viola e de repente desempenho Mas por mais ela se muda É um dever que eu tenho Sei que a saúde eu tenho Mas só faz uma diferença Primeiro eu creio em Deus Que essa é a maior crença Segundo eu oro por ele Pra não pegar a doença Só em Deus eu tenho crença Como ouvir o tentado Só confiando em Jesus E aqui eu tô sendo curado Mas pra vacina eu não quero Pra bem ficar afastado Mas por Deus eu fui curado Pra cantar não digo besteira Se eu começar a cantar Eu não peço a sagiteira Mas quando eu começo eu peço Pra cantar a noite inteira Um amigo de primeira Chegou pra ouvir a gente A esposa tá de lado Tá linda e tá decente E é pra um casal que eu faço Meio doze de repente Chegaram no fim da gente Que nessa maior intensidade Cada um Poeta Canta com um Viola na mão Pra fazer eles Lembrarem Que nasceu no sertão Chegaram no pativão Chegaram no pativão Não sei se demora Ou vai Mal preocupo Que ficar Um pouquinho Se distrai E vou ver Se o dinheiro Do moço Um amigo Sai A gente A gente não se distrai Porque você se dispõe Eu compus Cada repente No verso Você compus Cada noite Vai ser pequena Mas repente De nós dois Eu não deixo Pra depois Pra ver Tanto rechame O escudo Demora um pouco E o desafio Teus ame Pra desenrolar O resto Na viola De arame Eu não vou Passar rechame Por isso Eu não tô Fundo Vai ter que cantar bem Aí profeta Um segundo Que o mundo Nunca foi meu Mas canto Pra todo mundo Agora um minuto Um segundo Por isso Repete Vai A mãe Queria ficar Pertinho Aí com Papai Papai Mas a filha Chamei Se vai E dá Cantinho Volta mais Coeco A filha Que tem cartaz Cantando Cantar Fortes Você tem que botar força Para aguentar o pernoite Cadendo o dinheiro vai passar Mais ou menos Eu não sou poeta, foi que faço minha obrigação Mas canto para quem admira a nossa programação Nos quatro cantos do mundo e no retalho do sertão Com um violão na mão, a batalha não se encerra Eu não vou errar do lado, me sinto, tia, não erra Se você quer uma batalha, hoje eu vim todo pra ganhar Estou no pé da serra, pronto, não assumi a ladeira Preparei minha pistola, foi armada a serra inteira E eu só desarmo ela quando chegar na trincheira Quando eu canto a noite inteira e pego uma martete A plateia que é amiga, não pode ficar ausente Que eu corro a noite inteira sem ter um dia Não pode ser diferente, mas vou parar um minuto Deze por quatro ou cinco, que eu não sou um bicho bruto Que é prata, crença, tem de longe eu não escuro Eu não canto capisbaixo, eu canto até desafio Eu canto peixe no rio, quando passa no viajo A natura é um contágio E contei muita beleza, um parmal que tem boniteza Tem de rio que tem garganta É só um poeta que canta as coisas da natura Fala da mulher da favela Da mulher que vive na roça Trabalha e tem a mão grossa Mas tem uma afeição bela Baqueiro que abre a cancela Com muita delicadeza Empregado na empresa Engenheiro que mostra planta Só um poeta que canta As coisas da natureza O concorre em um zerote O guinete dizer que tá fraco O cachorro cavando um buraco Aquele laço carrope A água fria do pote Isso aí tenho certeza Não tem a maior riqueza Quando ela desce da garganta Só um poeta que canta As coisas da natureza Eu erro no bacural Que fala amanhã eu vou Da rola, fogo, pagô E da cama de geral A mãe fazendo picado Pra sua filha princesa E o cantar da burguesa E o mote da salamanta Só um poeta que canta As coisas da natureza O adulto da plantação Visitando o menino moço Tirando água no poço E também cortando razão O canto de um pavão Que mora na boniteza A água da correnteza E é quase um água santa Só um poeta que canta As coisas da natureza A vida é tão lágrima A vida é tão lágrima Só um poeta que canta Só um poeta que canta As coisas da natureza A vida é tão lágrima A vida é tão lágrima A vida é tão lágrima Que vai cultivar a natureza Que vai cultivar a natureza A natureza santa Só um cantador que canta As coisas da natureza A vida é tão lágrima 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 Que vai cultivar a natureza Que vai cultivar a natureza Música Gosto de cantar sertão e no sertão vem de tudo Conta a vida do matuto fazendo com a plantação Colgado, colho e ração, isso aí tenho certeza O sertão só tem riqueza e a boniteza do tavão Só quem canta Tanta vida não adianta, só o outro é quem canta As coisas do sertão Falar na vida do roceiro e do homem que foi educado O jumento encangalhado que vive o tempo inteiro Trabalha sem ganhar dinheiro O jumento só que planta Trabalha não adianta O dono não dá a firmeza Só o poeta é quem canta As coisas das natureiras Música Eu sou poeta, matuto, trabalhei na agricultura Lá eu tinha a fartura, na terra o boninho foi Fui um sertanejo pronto Fui um sertanejo pronto e saí tenho certeza Fui um canto da burguesa E a água que cai é santa Só o poeta é quem canta As coisas das natureiras Música Trabalho que é pra selos no metro que é pra cangalha E todo bicho trabalha E todo bicho trabalha Na nossa terrinha dela Música A água que é sinvela Dá leite com delicadeza Música E até mesmo a burguesa E na mata ela se apreende Só o poeta é quem canta As coisas da natureza Música Eu nunca passei vexame Porque fui menino forte Às vezes rasguei o short Quando passei no arame Nunca passei no mundo Precisei de exame Porque lá tinha pobreza Música Mas eu tenho a certeza Música Que minha terra é santa Só o poeta é quem canta As coisas da natureza Música 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 Hoje a noite cantando na viola Eu não quero entrar na contra não Dizem do nismo e dizem que é poeta E hoje eu vou saber se canta ou não Música Você pode ser bom cantando canção Você pode ser bom cantando canção Tocando na viola uma truada Mas fazendo de repente é melhor se afastar e deixar a minha estrada Um cantador dessa sua qualidade E tem focado somente navegada E tem focado somente navegada Música 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 Você pensa que é mais popular Nos festivais entre todos os menestrés Você pensa que é grande Mas não é pra cantar Você não pisa nos meus pés Cantador ruim assim da qualidade E hoje a noite aqui eu partindo Música Música É pequeno demais o seu papel Me respeite que aqui eu sou o seu pai Música Sua cantiga é rasa e é pequeno Só o povo pequeno se destrai Música E hoje a noite cantando o seu mandato Pra o inferno, colega, hoje vai Você pensa cantando que se estrae Quando eu bato um vizinho perto de pranto Você pensa dizendo que eu sou chato Hoje a noite se passa aqui pro santo Hoje a noite eu entro na sua bunda E amanhã vou sair pro outro lugar Com essa besteira não me espanta Me avisar cantando eu queria Sua rima é fraca, é nojenta O seu verso me dá desmagunilha E quando eu canto, repento imagulhado Entro mais do que faz de melancinha Você pensa que canta, mas não cria Você fala que canta e é teatro Você diz que é grande, mas não é Você diz que é tudo e não é nada Essas rimas que zigue o canto agora Eu tô vendo que é tudo decorado É pequeno demais, meu camarada Sua consciência pra mim tá sendo pouca Seu nome é de Lucas da Silva Mas não passa pra mim de uma louca E a viola que tu tem que me carrega Hoje eu vou empurrar na sua boca Você canta e fica pra nós Hoje a noite precisa de agasalho Você pra mim é um cantador ruim E uma carta que é fora do baralho Hoje a noite você encontrou uma puta pra cantar E hoje aqui me dá pra cantar Você é uma carta que tá fora do baralho E aviso cantando neste bar Não queria dizer mesmo a você Mas eu cheguei pra avisar A pra ver o colega agora Diga quantas estavam na cara Pra levar Você pensa que é mais popular Você fala que canta e que dá jogo O poeta que disse que ele canta Hoje a noite no dia você lembrou Eu dormi no exílio Quanto a meia hora E o resto das tapas que eu dou Seu maracujá Era verde e já murchou Me aviso cantando meu presado Me respeito que hoje estou cantando De repente aqui ao seu lado E eu mato qualquer um cantador Se não cantar um martelo maureado Você pensa que hoje aqui é pesado Mas cantando eu vou me dar lição Você pensa que eu vou me dar um chute Ou é revido Também é contra a mão E da pista que hoje eu dou E sinto é da vez que larga a provisão Eu pedi cantando ao sertão Que me matasse o poeta de primeira Que me matasse igualmente a Valdir O feitosa João ou a bandeira Mas a quem pediu me enganou E me mandaram me prestar essa borneira Hoje aqui na minha rola de madeira Pra dizer a João hoje eu queria Você pensa que canta Mas não canta Você fala que tem voz sadia Esse colchão dele parece uma bola E a cabeça parece uma melancia Eu não sei se isso é cantorinha Me aviso cantando meu irmão Sou obrigado a pedir a João poeta Expulsar esse texto do salão E se eu falasse as besteiras que tu fala Eu já tinha deixado a profissão Você pensa que vai me dar lição O seu poeta falou que é popular Hoje à noite você bebe cachaça E hoje à noite a pousa nesse bar Mas não tem nenhum doido Que aqui conta essas tapas Que hoje eu vou em dar Você cantando está sendo um nazário E ao vivo cantando meu irmão Seu cunhado não pensador E você e o seu sonho já deu um empurrão E você pisar hoje na sua barriga Até na venda de louva sai do grão Você pensa que vai botar pressão Você pensa que a pota só se enrola Você é repanteiro português Você tá precisando do pistola É melhor hoje à noite desistir Vender logo hoje à noite é salve Você não canta mais muito E me enrola Me avisa cantando de pra sim Deus tá bem Se eu rio na sua cara Tô um tom pra ver você cair Vê quebrar esse resto de viola Os cantos dela vai ter que engolir Você pensa que canta igual volte Mas cantando você é o oposto Quando canta comigo Só tem pressão Embora com ela começa a soar o rosto E no ano que eu cantei com ele Nunca mais cantou Foi por desgobrar Você diz que canta e é disposto Mas acho ruim até no seu nome Ruim é ouvir sua cantina E me escutar também o seu pronome E se eu tratasse do rei do livro Cantas eu já tinha morrido até de rai Você pensa que é maior que o meu nome Mas na casa cantando não aguenta Você pensa que é bom Mas nunca foi Você pensa que é grande só e medo Esse doido hoje em dia só está vivo Porque tem com o velho que exulta Porque tem com o velho que exulta Não é do pariri Mas você fala e não tem a fantasia Você pensa que canta igual poeta Mas cantando na arte nunca cria Essa pestinha está quase morrendo O amarelo parece com a anemia Você não sabe que canta igual poeta Para mim você é um azar Repetir a joia proeza Que tem com o velho da Silva Agora você tá E se passar da meia-noite E quando eu adoro Eu fico até até mesmo matar Você pensa que tem que cantar Você fala que a dor mas é ruim Você fala que está no começo Hoje a noite cantando é seu fim Mas que pena que a viola é muito boa E o cantador que tocou nela é ruim Pra mim bater o rinato e sorumim Você não vê e não sei até agora É melhor parar de dizer besteira Pegar reta e ir embora Se eu me pegar cantando de verdade Você não me aguenta a meia-hora É melhor eu parar a viola agora Pra você nunca mais cantar besteira Se você hoje aqui tá um anivalente Vou cantar é bater a noite inteira Se eu não parar Se eu não parar piorando o momento Vou final de vez sua carreira Você só tá dizendo besteira Eu vou cantar sim Eu cantando eu me aviso Você precisa de mim Eu tô cantando e de você Cantando eu não preciso E quem canta arrepende Do seu lado tá ficando É doido no rinso Você pensa que canta e eu preciso Mas você canta e começa a gaguejar No lugar que eu canto Você não chega a um porcento Que eu subo no altar Só cantei batendo no poeta Que hoje a noite pediu pra rapaz Essa gota tá sendo Mas ah, eu peço um verso Mas nunca foi moderno Pra cantar igualmente Às vezes E do dia Vá pra casa E troca em um terno E se eu me der Pra cânica do rinso Você vai cagar goma no inferno Al Twenty Trע Quando turni a um porcento E tem medo Quem tá metaphacak goma no inferno Com o outro Não med香 E tem medo 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 Eu Obrigado.